Hoje vamos falar de uma situação que acontece muito em lutas de moitada. É quando o protetor bucal sai da boca do atleta. Nesse caso, o árbitro não deverá parar a luta para colocar o bucal até que termine o infaite, a ação de luta momentânea dos atletas. Sempre que o bucal cai da boca de um atleta, seja por conta da força de um golpe ou por ele ter cuspido devido ao cansaço, ele sairá em desvantagem na pontuação dos juízes, também podendo ser punido ou advertido pelo ato central. Portanto, oriente sempre seu atleta a manter o bucal preso na boca para não perder pontos ou perder os dentes, sendo assim prejudicado na luta por conta de um simples protetor bucal.